E aí galera, beleza? Ficadinho com o Brad Walker aí, ó Tem uma coleira cantando bem aqui em cima Não sei se consegue pegar ali, ó Tá ali em cima ali, ó Coleira pretinha, pretinha Cantando muito, Bicazu Tá lá vendo aqui, ó O Brad Walker ficando doido, ó Olha ali galera, ó Na grama ali, ó Comendo, ó Comendo e cantando Nabraquearam? Olha o subnel, ó Ó galera, ó Podem ver lá, ó As passarinhas tomando banho depois de uma chuva, ó Vamos ver se consegue usar lá Na lama, ó Assim, a suíra, bigodinho Coleirinha, filme de coleirinha Tudo tomando banho, coisa bonita, hein Show de bola, ó Agora os bigodinhos pardos O subfilhotinho acabou de nascer, né Filhotinho Show de bola, galera Vem durar o Brad Walker aqui agora Pra ver se coleira vem na garola Tá cantando muito aqui já a cadeirinha É legal que tá cantando bastante É legal que tá cantando bastante Vamos lá. Agora o Docs vamos para a briga aí, ó. Olha ela ali, ó. Tá descendo, hein, galera. Tá descendo. 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 Olha, os colheiros estão brigando aqui, ó. O colheiros botou o outro pra correr aqui, hein, galera. O bradó aqui, ó, de novo. Femeando com a pardinha. Os dois estão brigando, ó. Enquanto os dois brigam lá, o outro já chega aqui. Já são três coleirinhas juntos, hein, galera. Três. Tem dois ali. As colheiros estão brigando aqui, ó. Por território. Olha o bradó aqui no pabriga. Doido. Galera, é isso mesmo que vocês estão vendo. São três, três coleiras. Brigando. Pra ver qual que vai descer na galá do bradó. Por enquanto só a pardinha desceu, hein. Desceu pra filmar o bradó aqui ainda, hein. É isso aí, então, galera. Finalizar o vídeo aqui, que o vídeo tá ficando grande também. Tamo junto. É nóis. Quem ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Compartilha esse vídeo aí. Se você ainda não ativou a notificação, galera. Ativa a notificação. E o que é importante. Deixa o like. Se gostou do vídeo, deixa o like mesmo. Que é nóis. Tamo junto. Falou.